pintozão profissional aí ó como é o nome dele? Antônia! Antônia? Antônia? fala meu filho como é que vai ser os procedimentos ali quais são os primeiros procedimentos ali para o que remover o paraxafo dianteiro e aqui material de qualidade aqui né é só vanda é isso mesmo e rapaz é só vanda serviço de qualidade não adianta só ser a mão de obra né tem que ser material bom também confere aí vai tirar o para-choque aí já começar a brincadeira né isso aí e esse teu filho aí o que é que tá fazendo aí teu filho? aí ó a minha tá dando uns cuidados aí na parte interna tudo de bola é isso aí galera aí galera o carro já tá todo isolado aí já para fazer a aplicação do prime de alguns pontos específicos que precisa para pintura ficar bem lisinha né depois do prime vai ser aplicada a tinta e logo depois vem a invernização beleza isolou aqui todinho aqui isolou aqui roda também para não melar nada ele vai passar uma camada de prime aqui para ficar bem lisinha aqui a pintura ficar show de bola para choque ele já deu já o talento aqui fibrou aqui por dentro fibrou aqui onde tinha quebrado aqui no cacho e aí agora é só dar o prime tinta e verniz lembrando que a gente tá usando tinta verniz e prime tudo da vanda beleza aqui é o seguinte ó a gente só trabalha com vanda beleza galera ó oferecimento especial da paulistintas é isso mesmo junho lá em juazeiro do norte confere junho meu abraço aí junho tamo junto paulistintas o melhor de tinta está aqui a gente só trabalha com tinta da vanda verniz e prime até o thinner nós usa da vanda viu meu parceiro então aqui não adianta você ter uma boa mão de qualidade uma boa mão de obra de qualidade se você não usa material de qualidade sua mão de obra não vai ficar com qualidade beleza então aí o nosso pintor ali sucesso é do grau aqui no para-choque fibrou aqui tudo bem direitinho aqui e agora vai aplicar o prime é isso mesmo junho é isso mesmo não fechou a companhia e aí 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 Obrigado.